Costumamos olhar para aqueles alunos que sempre tiram notas altas com um ar estranho, será que eles são de outro planeta? Como é possível que eles consigam notas tão altas? A gente vai arrumando desculpas, dizendo que eles só sabem estudar, que não fazem mais nada, que não conversam, que não fazem coisas legais. Até aparecer algum amigo seu que participa de quase tudo, mas que mesmo assim vai melhor que você. Olá, tudo bem? Meu nome é Albano, e esse é o Seja um Estudante Melhor. Hoje o tema são os hábitos dos estudantes bem sucedidos, por que eles conseguem fazer o que o resto dos estudantes não consegue? Pense essencialmente nas suas duas primeiras semanas de aula, o que costumamos fazer nelas é basicamente fingir que vamos às aulas, pois pouco conteúdo importante é passado, e aí aproveitamos esse período para rever nossos colegas, ir às festas e nos ambientar novamente com o ritmo de aula. Em contrapartida, agora imagine se você pegasse esse tempo livre durante as primeiras semanas para se organizar, conhecer e estudar seus novos professores e se adiantar nas matérias. Consegue entender que vai existir um pouco mais de dedicação e trabalho duro aqui, mas que é isso que os estudantes bem sucedidos fazem e que os colocam num patamar muito mais avançado que o seu? HÁBITO NÚMERO 1 Aproveite, de forma certa, as primeiras semanas Agora imagine aquele momento que seu professor pede que você faça algum trabalho e te dá algumas alternativas de tema, qual o tema que você escolhe? O mais fácil, aquele que já tem algumas coisas feitas nos anos passados e que você vai ter pouco esforço? Ou você vai escolher o tema que você realmente gosta mais e que pode te fazer evoluir como pessoa? Estudantes bem sucedidos entendem a importância dos trabalhos escolares e se agilizam para fazer, ou seja, terminam o trabalho com antecedência. E por que eles fariam isso se podem fazer de última hora? Eles fazem isso porque eles vão até o professor para pedir um feedback, e pedem esse feedback para ver se eles estão no caminho certo, se estão fazendo o que foi esperado ou até se é possível o professor dar uma pequena conferida antes da data da entrega. Eles não usam o trabalho apenas para ganhar pontos, mas também como uma forma de se especializar ainda mais na área que eles querem fazer de vida. O segundo hábito é... Faça todo o trabalho como se fosse o mais importante. Agora vamos a um dos maiores segredos, mas que já não é segredo nenhum para quem assiste esse canal. Quero falar de uma das diferenças entre amadores e profissionais. Vamos pensar no boxe. Imagine que você escolha um lutador de boxe e o coloque para enfrentar um lutador de MMA. Se for para lutar boxe, quem vai ganhar a luta? Por que? A diferença é que um faz somente isso e sabe de todas as técnicas para esse determinado assunto, enquanto o outro, mesmo lutando diferentes tipos de luta, não tem a prática extrema das técnicas do boxe. Como já vimos acontecendo várias e várias vezes, o profissional sempre vence um amador. O terceiro hábito é... Use técnicas de estudo. Seja um estudante profissional, pare de ser somente mais um amador. Agora o quarto hábito, que é um já falado no vídeo sobre o livro Aprendendo Inteligência, é o de aprender fora da sala de aula. Você pode até ser o melhor aluno dentro da sala, mas dedicar um pouco do seu tempo para estudar fora da sala de aula é essencial. Dentro da sala de aula, passamos a maior parte do tempo apenas recebendo informações. E aí, você só retém todas as informações que você recebeu em aula se você fizer um estudo ativo e uma revisão posterior. Agora vamos para os pequenos hábitos que você deveria já estar fazendo. O primeiro é sobre o caminho seu até a sua aula. Imagine que você esteja com dúvidas em alguma matéria, para quem você perguntaria? Se você quisesse arrumar um companheiro para estudos? Se você quisesse estudar um pouco mais depois da aula? O que quero dizer com isso, é que para ser um melhor estudante, você também precisa fazer amizades com outros bons estudantes. Há uma frase que é válida não só para estudos, mas para qualquer outro aspecto da sua vida, que é que você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Mesmo que isso não seja comprovado cientificamente, é fácil perceber isso na nossa vida, então encontre pessoas, ou podem ser também livros, que possam fazer você melhor como estudante. Hábito número 5, ande com estudantes bem-sucedidos. Agora um hábito para quando você está dentro da sala de aula. Todo estudante bem-sucedido vai procurar intuitivamente sentar no local na frente e no lado direito da sala. Nesse local aqui, isso acontece porque é lá que o professor vai ficar mais tempo olhando, porque como a maioria dos seres humanos, ele usa o lado esquerdo para verificar expressões, e é isso que ele faz quando vai procurar as suas expressões. E por que os alunos bem-sucedidos ficam nesse lugar e não no fundo? Porque com o professor olhando mais para nós, temos uma maior atenção para nós, ou seja, a aula vai ser mais voltada a quem está sentado nesses lugares. Um outro benefício é que ele vai servir como uma disciplina sobre você, pois como você sempre está sendo olhado pelo professor, você vai ter que estar sempre prestando atenção. Hábito número 6, sente-se na frente e no lado direito. E esses foram os 6 hábitos práticos para você ser um estudante bem-sucedido. Existem vários outros pequenos hábitos, mas escolhi os que acredito seriam os mais práticos e também recomendo que você vá aos poucos, um hábito por vez. Se gostou, lembre-se de deixar seu joinha no vídeo e acompanhar outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço e Seja Um Estudante Melhor!